22 horas, agora uma entrevista com o Livy Andrade, já tá pensando, claro, no carnaval, né? Como será a sua fantasia para o próximo ano? Ela já tá vendo tudo, já tá tudo certo. Parece que tem alguma coisa a ver com princesa. Carnaval se aproximando e o TV Fama encontrou com o Livy Andrade, que nos revelou como está a sua preparação para o carnaval do ano que vem. Toda loira. E essa mudança radical? Você vê, meu filho, no carrossel eu era professora má. Hoje eu fiquei boa, as criancinhas cresceram e estão cheias de maldade. A vida muda muito as pessoas, né? Tô bem longe de ser uma Kardashian igual elas, né? Como que tá a sua preparação para o carnaval que tá se aproximando? Olha, esse ano eu levei um susto, comecinhos de fevereiro. E aí, né, a gente vai nas festas, coisas de escolha de samba e enredo e tal. E de repente, quando eu vi, eu falei, meu Deus, o carnaval tá aí, eu já preciso ver fantasia, roupa. Aí eu consegui já resolver as questões das fantasias, dos ensaios, né? Porque cada ensaio é uma roupa diferente, ensaio geral é uma fantasia diferente. E já tô definindo o do dia do desfile, porque não fica muito em cima. E aí tô me matando já na academia, né, gente? Aquela coisa toda, porque carnaval tá aí. Você quer ficar mais seca pro carnaval? Eu acho que... Eu não gosto tanto, particularmente. Mas eu acho necessário, até por causa do peso, de você conseguir... Você fica mais leve pra sambar, até porque você vai carregar peso. Então, você tem que ter um condicionamento físico melhor. E a gente vai sambar, né? Então, não dá pra ficar balançando muita coisa. E é mais fácil você ficar mais magrinha, mais sequinha. De ficar mais à vontade, eu diria, com as roupas menores. Então, roupa é sacanagem, né? Com os biquínis, com as fantasias, isso aí. Lívia é famosa no carnaval por causa das fantasias extravagantes. Mas, pro ano que vem, a musa revelou que vai ser mais no estilo princesinha. E aí, será que combina com ela? Mas já decidiu a fantasia? Ainda não, mas já estou a caminho, assim. Já é alguma coisa, gente, porque esse negócio é complicado. Já sabe como que vai ser? Todo ano eu vejo caricata. Todo ano o pessoal fala... Ai, é impressionante. Todo mundo quer ficar bonita, quer vir bonita. E você sempre vem, tipo, quer ficar feia, quer ficar monstra. E coloca um olho diferente. E coloca um cabelo estranho. E bota chifre, não sei o que. Realmente, eu gosto dessa coisa personagem. E como os enredos me davam essa oportunidade, né? De brincar mais pra essa coisa personagem. Eu curtia. Esse ano, não. Esse ano, que é uma coisa de império, da força do povo, da realeza. Então, esse ano, eu vou virar essa pegada princesinha do samba, sabe assim? Que mudança radical, hein? Exatamente. Eu vou vir delicada. Esse ano vai ser diferente, porque eu vou virar essa coisa mais bonita, fantasia bonita, mais glamourosa, mais delicada. Bem diferente do que vocês estão acostumados a ver. Bem diferente do que vocês estão acostumados a ver.